Para você que acompanha a página Roberto Lira Notícias no Facebook e também no canal no YouTube Boa noite, 21 horas, 43 minutos, vemos aí a imagem de uma moto Um acidente de trânsito, uma colisão frontal entre uma moto e um caminhão, caminhão baú Infelizmente resultou na morte do mototaxista, o mototaxista conduzia essa moto aí que vemos na imagem E acabou colidindo, colisão moto e caminhão Não sei como é que ficou estragada a frente do caminhão A força do impacto foi muito grande Infelizmente o mototaxista de Canindé O fato aconteceu na CE257 entre Santa Quitéria e Canindé Segundo as informações, a altura da localidade de Todos os Santos Localidade de Todos os Santos As margens que fica a altura dessa localidade Esse acidente aconteceu Colisão frontal Segundo a informação, o mototaxista da cidade de Canindé Houve essa ocorrência O mototaxista acabou falecendo e a moto pegou fogo Força do impacto muito grande A moto pegou fogo e infelizmente o cidadão acabou falecendo O fato aconteceu próximo à localidade de Todos os Santos Segundo informações, o caminhão Mercedes-Benz 710 O caminhão de placa de Sobral Seguia no sentido Fortaleza E a moto Era conduzida Por um mototaxista de Canindé Identificado como Diego Lopes de Souza A informação é que no momento da colisão chovia muito Chovia muito forte no momento da colisão O que tem grande chance de ter colaborado para o acidente O impacto muito grande que acabou A vítima ficando Embaixo do veículo Após ser arrastado por alguns metros A vítima O motorista, porém Conforme informações, acionou O socorro e também acionou a polícia Policiais rodoviários atenderam a ocorrência E o corpo da vítima foi conduzido para o núcleo de perícia forense Um mês depois, outro acidente também foi registrado na mesma CE Depois da localidade de Caiçara Onde um carro veio a capotar Porém apenas dando os materiais Na mesma CE 257 CE Que liga Santa Quitéria A Canindé, Santa Quitéria e a Fortaleza Lamentavelmente Cidadão mototaxista de Canindé Acabou entrando em óbito Vítima dessa forte colisão A moto acabou pegando fogo Um impacto muito grande O estado do caminhão dá para ter noção da força do impacto Infelizmente o cidadão acabou entrando em óbito No local da ocorrência Temos um vídeo e temos umas fotos aqui muito fortes Não iremos colocar Porque é um negócio muito complicado Infelizmente Quase todo com chuva Você acompanhando também as imagens aqui através Na página Roberto Lira Notícia no Facebook Você que acompanha compartilha a live Para você que acompanha através do YouTube Se inscreva no canal, deixe o like, ative o sininho Quando tiver um vídeo novo Você recebe a notificação e fica por dentro da informação Acesse o blog Loura Construções Loura Construções A número 1 de toda a região Na saída de Varjota para Carilé Telefone 996-574-24 Loura Construções A número 1 de toda a região Centro Universitário Uni Ateneu Polo Varjota Com diversos cursos técnicos Cursos profissionalizantes E também graduações em diversas áreas Fica ao lado do CEPAF Próximo à Igreja Matriz Aqui no centro de Varjota Lojas Hiper Eletro e Lar Em Varjota Guaraciaba e Croatá Paulino K A melhor concessionária da região Em Varjota Mercantil Sextão do Lar O Leopoldo em Rio e Otaba Próximo ao Galpão dos Ferrantes Marcelo Viagens Pensou em viajar? Marcelo Viagens Você liga 999-35-64-14 999-35-64-14 Pensou em viajar? Você liga 24 horas Marcelo Viagens Esse momento serenando aqui um pouco ainda 21 horas e 50 minutos Mais informações A qualquer momento Que através da página Roberto Lira Notícia No Facebook Também No canal Roberto Lira Notícia No Youtube Siga lá no Youtube Se inscreva no canal E acesse o blog Roberto Lira Notícia .blogspot.com Boa